Música Hey Pandas, sejam os vídeos de mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu estou aqui para jogar I Didn't Seek Extreme, junto com a Fernanda Oi gente, tudo bom com vocês? E esse jogo, ele é tipo um esconde-esconde Na verdade é um esconde-esconde Que vai ter um mapa gigantesco E o It que vai correr atrás de você para tentar te matar Então eu vou esperar a próxima partida E eu já volto com vocês Voltei e vamos ver qual vai ser o mapa Eu quero que seja o do quintal Do quintal, do quintal, do quintal Ah, é o do quarto E vamos ver quem vai ser o It Eu quero ser o It Quem vai ganhar? Eu quero ser It, eu quero ser It Nossa, passou eu Nossa, eu jurei que era você, sério Tipo, deu uma travadinha assim Ah, essa menina aqui Então, vamos lá I know, I know she alguma coisa Tá, ah, vamos lá Conseguiu entrar? Eu estou no céu para mim Acredito Acredito que isso aqui vai dar uma de murder Tá todo mundo pelado Tá todo mundo pelado, gente Tá todo mundo pelado Ai, eu consegui Tá, vem Vem, se esconde Se esconde por aí Sai andando Pula nos livros Só se esconde Que daqui a pouco Vamos nós duas juntas Tá, só Eu subi Cadê? Ah, tá Eu não estou te vendo Ah, vamos se esconder separado Sabia que tu pode expectar o It Pra tu ver onde é que Mesmo tu estando aqui junto, né Tu estando na partida Tu pode expectar o It Então, eu por um segundo Esqueci que eu estava gravando Nossa, eu encontrei um lugar muito bom Seis segundos pro It brotar Ai, que raio Eu não sei se dá de expectar as outras pessoas E o It, eu não sei onde é que está Eu só sei que eu estou num lugar muito bom Deixa eu ver se eu te enxergo Eu estou te vendo Tu está dentro de um boné Aham Vou expectar o It Vai vir no Nick O It É um menino O It Eu sei, eu estou vendo Eu não sei se dá de ver o Nick Mas, não sei Ah, e se tu apertar ES Que ele abana Ele é um taunt O ES Deixa eu ver onde é que tu está Deixa eu ver se eu te enxergo Tu está dentro do boné ainda? Ou tu já fugiu? Eu acho que eu vou aí com você É, eu caí mesmo Mas eu vi um boné azul Estou chegando Não pula Não pula Olá Ó, vai de boa que o menino Esconde logo Eu vou até sair do modo expectante Pra não dar bosta Nossa amiga Não pode falar Esse tipo de coisa no vídeo Não, a resposta não é palavra Mas é É É Vamos se esconder Vem cá amigas Sabe aqui pelo computador Sai de boné Não tem perigo Sabe aqui Quero te mostrar o lugar que eu estava Só pular Pula É pra subir o computador? É Tá meio lagadinho Mas ok Ah, é grosso O xícara fininho Tá Vem aqui E tenta pular ali naquela base Que nem eu Vem Pode vir Vem com fé Ih, morreu A força só que saiu E a partida não deu certo Vem Tenta de novo Tenta de novo Tu tem que ir bem na pontinha E pular E eu tô vendo umas pessoas em cima da cama Deixa eu expectar o It aqui Só pra Tá O It tá no violão Isso é perto de nós? Não Conseguiu? A Fernanda está pulando em cima Tipo assim Que que é isso? Ventania Amiga, tu tem que vir na pontinha Na pontinha Aqui, ó Vem Vem do meu lado E nós brincando aqui, né? Enquanto o It tá por aí Tá, vem Isso Vai na pontinha Bem na pontinha Ai, amiga Desisto Tô ficando estressada, gente Tá, vamos pra outro lugar Vem cá Segue, segue, segue Chute Calma aí Deixa eu tentar a última vez Quer ver que ela consegue Só porque eu saí de lá Chute, Bob Meu cachorro tacando, gente Não ligue Ai, meu Deus do céu Conspiração do universo Quase que eu caí agora Tá, agora tu tem que vir aqui Nesse Nesse Coisa Aqui nesse livro Vem no cantinho Ah, não acredito que eu caí E ficar pulando Pra tentar subir até o segundo andar Chute, Bob Gente, não liguem meu cachorro Gente, não liguei Não liguei pro Bob Né, porque ele é chato NÃO Onde é que tu foi parar? Lá embaixo No contador Acho que é melhor A gente Nunca vou lá Consigo Tá, onde é que tá você? Ah, tá aqui Mas já vai acabar o tempo Que nós sobrevivemos Porque o It é ruim Olha lá ele É ruim É ruim Hum, eu ganhei 10 de crédito Eu ganhei mais 10 de crédito E vamos ver aqui Qual vai ser Ali parece que é uma menina E é um menino Né No jardim No jardim No jardim No jardim 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 Ah, não Passou de jardim Ah, quase Passou de novo The Story Esse mapa é difícil Meu Deus Esse mapa é complicado Ah, eu não quero ser o It Eu não quero ser o It Ai, eu quero ser o It Tem uma menina Com uma carinha muito legal Tipo, uau Nossa Passou Passou do lado Eu era do lado Velho Ah Essa menina ali Que queria ter skin Muito bonitinha Ah Eu não quero ficar Do lado de ninguém Amiga, me segue Pelo amor de Deus Me segue Cadê você? Ah Cai lá embaixo Tá, então Vem aqui nessa porta Tem um lugar muito bom aqui Vem cá Tá me seguindo? Tá Aqui essas caixas O It nunca vem pra cá Nunca mesmo Se vem É conspiração do universo Mas ok Vem cá Nessa caixa Aqui ó Aqui ele Essa caixa pula Daí você tem que pular Lá na de cima Uou Vem miga Agora tem que vir a gente Pra cá Não Mas ele não vai vir aqui Vem cá Pula Só pular Tem que vir Ai meu Deus Calma Você pula na sua cabeça Ah Boa ideia Subiu? Onde é que tu tá Amiga? Vem cá Do meu ladinho Conseguir mais alto Melhor Se não conseguir Vem Eu caí pra fora da caixa Nossa Tá todo mundo aqui Aê Conseguimos Agora vem cá Com todo cuidado Atravessa aqui Cuidado Ai Tô com medo Aê Agora Isso aqui Pula E sobe Aqui nessa De cima Uuuu E vamos Expectar o It Ah Ele tá bem Lundo Ai eu nunca vou chegar aqui Gente E gente Se vocês Gostam Gostaram Né Desse jogo Já vai deixando O seu Like Likezinho Like Fantástico Yeah Adorei essa música Mano O It é muito Como é que você pode dizer Sem Esse palavra Não é um burro Né Ei amiga Vem cá Um dia Eu caí aqui Nesse buraquinho E não tem volta E não tem volta Se você cai nesse buraquinho O It não vai conseguir te pegar Mas né Não é muito legal Enfiar Entrar Ok Eu falei uma coisa muito errada Mas ok E gente Eu quero deixar um salve Um salve Pra Clara Porque ela tinha jogado Com a gente Um outro mapa Só que a gente ia gravar Aquele mapa Só que não deu muito certo Tava muito lagado E acho que eu não consegui Entrar nesse aqui Então né Fica um salve Deixa eu ver Quantos minutos de gravação Quer ver que tem uns 10 Nossa acertei 9,33 Amiga Eu tava pensando Ele tá bem longe da gente Vamos numa missão secreta De translocação Vamos Vamos nos translocar Calma aí Deixa eu ver onde é que ele tá Tá A gente vai sair da porta Se bem que tá muito perto da porta Vamos sair correndo E vamos E vamos pra aquelas Coisa verde que tem lá Pode ser Aham Eu tô aqui embaixo Calma aí que eu tô pulando Cadê você Tô na caixa Eu tô Vem cá Vamos Calma Calma Tem que olhar Espiar Se ele tá aqui E tudo mais Deixa eu ver Calma Não vai Não vai Não vai Ó Nós vamos ir pra que coisa preta Que tem ali Só me segue E vai correndo Tá Vem 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 Corre Corre E pula E já pula Nessa estranha Aqui nessa geladeira gigante Nossa gente É muito vida Louca Corre Ele tá vindo Ele tava bem perto Da Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Corre Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Corre 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 Eu sabia que isso não ia dar muito certo Como é que ele te matou? Morri Mas gente Eu vou esperar mais uma partida pra vocês E eu já volto E se o vídeo vai ficar muito longo Vai Mas né Voltamos E o mapa vai ser Por favor Quintal 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 tem um esconde Então perfeito Só não Seja que O mapa da cozinha Nem o mapa Esse mapa É mais ou menos Bem mais ou menos Tem um esconde Ai eu quero ser o Witch Ai eu quero ser o Witch Vamos lá Vamos lá Eu nunca fui o Witch Nesse jogo Será que hoje? Não Esse carinha aqui E miga Só me segue Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ok Chaquei Chaquei Ok Eu não sei Tá calma Deixa eu ver um lugar Não pula Lá embaixo Só isso que eu te digo Pula pra trás Pula pra trás Meu Deus Do céu Cuidado miga Pelo amor de Deus Se não der certo Nós vamos pra outro Isso Aqui ó A parte da parede É com Ae Não A menina que pegou Todas as moedinhas Nossa que grito Tá vem cá Eu acho que a gente Vai ficar atrás desse spray Por quê? Por que que o Witch Nossa melhor esconderia Não mas miga Pensa assim Por que que o Witch Sairia da gaveta dele E subiria pra cá Não Vem cá nesse barril Pega essa moeda Cuidado miga Pelo amor de Deus Minha moeda Ai que susto Pensei que essa menina Era o Witch Eu vou fazer uma coisa Arriscada É Não deu certo Miga Onde é que tu tá? Pula na parede É Eu tentei fazer Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá pra trás Vem cá pra trás Esconde o Witch lá Corre Pelo amor de Deus A frase desse vídeo Pelo amor de Deus A gente não vai morrer de novo Gente Chilt 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 Ai gente Não ligue meu cachorro Pelo amor de Deus Onde é que ele tá? Chilt Bob Hashtag Gente Coloca aí nos comentários Hashtag Chilt Bob Tu subiu aqui Aqui Cai Caiu que nem Que nem cocô Eu vou subir nesse carrinho aqui A gente está se arriscando? Estamos Mas Nós não estamos nem aí Vamos pro carrinho vermelho Eu tô no carrinho vermelho O Witch não tá aí não, né? Não Ele tá lá longe Lá nas profundezas Cai Mas é Bob Também tem um problema Como é que a gente vai fugir daqui depois? Não me pergunte Cadê você? Ah, tá aqui Bob Ah, eu achei que Eu achei que é tipo Eu vou ficar aqui no cantinho No cantinho? Se eu tivesse uma skin vermelha assim inteira Dava boa? Daí já virava esconde-esconde Sabe aquela Ele tá perto da gente Mas bem alto Sabe aquela nota de spray lá em cima? Sim Eu tô vendo E acho que ele me viu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Ele tá vindo pra Ele não entrou no carrinho Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Ele tá na roda Ele tá na roda Eu vou chamar a atenção dele Eu falo português portuguesa Não sei porquê Hi Hi Vai, faz um toquinho Hi Você é nome Aham Ó, só clicar em ask Hi Hi Vamos naqueles pneus Eu vou no pneu Ah, nós somos Viralocas Não sei Ô amiga, vem cá Não, não Vem cá não Vem cá sim Vem cá Me segue Cadê você Sumiu Tá na roda Vem cá Comigo Vamos entrar no meio daquelas rodas lá gente Vem cá Calma Espera Espera Quando eu falar três Tu pula lá dentro Um Dois Não Calma 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 Três Crepezinho Crepezinho Vem, entra aqui Corre, corre Corre amiga Sai doí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso, isso, isso Ah, não Morri Mas foi o vídeo Como é que você viu a gente? Não me pergunte Mas foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se vocês querem mais a Fernanda aqui no canal Comentem aí Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse jogo O link do mapa está aí na descrição O canal da Fer também Que é um canal muito legal Então é isso E Bye Bye